Oi, 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 tudo bom com você? Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR, hoje com a convidada especial Isis novamente. Olá, gente, tudo bom? Qual é o tempo? Então, hoje nós temos um desafio bem legal, que vai ser o desafio dos 5 gatilhos, onde eu escolhi 5 gatilhos e a Isis escolheu 5, do nosso gosto e o que a gente acha que vai proporcionar um ASMR pra você, arrepio, relaxamento. E a intenção é que cada um faça 2 minutos de um gatilho que a gente escolheu e a gente vai intercalar. Ela faz um, eu faço outro, ela faz um, eu faço outro e vocês vão assistindo e vocês deem um feedback. Ah, eu gostei do tal coisa que a Isis fez, eu senti arrepio, aí você ponta pra ela. A gente gosta de competir, tá vendo? É, é sempre uma competição, mas é isso que é legal. Porque a intenção mesmo é fazer vocês relaxarem, dormirem e sentirem a ASMR. Então, a gente vai caprichar pra ver se a gente consegue estimular isso em vocês. E depois vocês dêem um feedback embaixo, qual que deu mais, se foi algum meu ou algum da Isis, tá bom? É uma competição construtiva, gente. Então, vamos começar. Quer começar? Não, começa você. Tá, então eu vou começar. A Isis vai marcar 2 minutos e eu vou fazer o primeiro gatilho. Eu já vou começar pelo visual, porque o visual a gente escolheu, eu escolhi um visual, ela escolheu outro e juntamente com o visual vai ser sons de boca. Tá bom? Então eu vou fazer sons de boca e hand movements. E a Isis escolheu, depois ela fala, tá? Então, agora pode começar que eu vou fazer sons de boca e hand movements. Essa caixeta vai atrapalhar um pouco, mas não tem problema, porque eu sou profissional. Uau! Que gatilho! Não, não tem problema. Tic! Eu vou tirar, aproveitar pra tirar as energias ruins das pessoas em 2 minutos com muito sons de boca. Agora, tic! 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 Joga fora. Tic! Tic! Relaxe! Relaxe! Suave! 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 Relaxe, você não pode dormir, você sabe o que eles falam de que a genéia até às vezes não funciona, é tão mentira, tá cansado Tic 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 É pra você dormir, não, pra você suar Vem uma imagem, movimentos lentos pra frente pra trás Pra frente pra trás Tic 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 Tum, tum, tum... Xrr Xrr Relaxe Tchic 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 Fechou, agora vai ser a ísis Ah vou demarcar Então gente Eu vou usar O de Então, eu escolhi esse Olha só o barulho O meu casaco de cor é outro barulho que eu já sei Olha só Olha só Essa foi a primeira rodada E quase que eu parei no começo Porque era pra ser o gatilho visual No primeiro, você lembra? Ai, desculpa Não tem problema, na próxima ela faz Pelo menos foi um gatilho contra um gatilho Eu falei alto Agora eu vou voltar só Eu vou para o meu segundo gatilho E agora Eu vou fazer um que vocês adoram A bolinha de sopor Pode começar aqui Dessa vez eu não vou falar, tá? E agora eu vou fazer um gatilho Aqui, vamos lá Aqui, vamos lá Vamos lá. Essa não vai ter nem chance pra Isis, porque eles vão sentir, eles vão não, eles sentiram muito a ASMR com a barulinha. Agora é o segundo dela, pode ir? Gente, particularmente essa é a que eu mais gosto, então vou fazer, enfim. Se tu quiser pode tirar a espuma. Ah não, a primeira é a espuma. E deixa um pouco mais. E eu encher de pelinho. Não, tá tudo bem, tem outro aqui. Vou tirar, vai. Cuidado na hora de falar, porque se falar aqui é soltarzinho. Ah tá, vou tentar, não soltarzinho. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gatilho, a terceira rodada. Deixa eu dar certinho aqui. Ok, vamos lá. Já que ela explorou o microfone, eu vou explorar também. Pode começar. Isso, que agora eu vou passar o raminho. Relax. Estão lançando um olhinho no microfone Pra tirar as penuches que a gente nem disse, isso é show Deixa montão Deixa , deixa , deixa Deixa , deixa, deixa Deixa eu te assistir Deixa eu a palma Fofinho, rolinho, passando, descendo no seu rosto De leve, massiva Microfone, para finalizar esse terceiro batilho Agora vocês vão fazer o terceiro batilho dela Então vou usar esse com mais um disque, a galera gosta Então Eu pensei em botar isso na minha boca, mas eu acho que não é um pouco, né? Eu não sei se você pode usar esse batilho Eu não sei se você pode usar o seu rosto Eu não sei se você pode usar o seu rosto Viu? Tô perfeiçando a técnica Só acho que ela não aproveitou o quanto a gotas do jeito que vocês gostam Vamos para a quarta rodada Então, agora eu trouxe algo pra vocês que eu só tinha feito uma vez nos vídeos E eu resolvi trazer novamente, escolher esse gatilho porque eu acho que ele pode ser poderoso Pra ganhar da Isis Ok, assim, além de fazer somzinho, dá pra fazer também movimentos de pegar Além de bater, dá pra amassar Então, eu vou pegar o meu lado E aí 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 Então, vamos lá. Passando o tempo, desculpa, me empolguei. Eu também nem percebi porque eu só vou... De querer ver o que eu gostaria. Agora é a Rises no quarto e penúltimo gatilho. Então, gente, eu vou usar a de Juice, porque... Eu esqueci de usar no começo. Primeiro que vem, amiga. Olhem para elas vermelhas. Relaxa, relaxa. Olhem aqui. Para cá. Olhem para ela. O filho do coração. Vamos lá, vamos lá Que patama que se... Então O último e quinto O último e quinto Pra finalizar o vídeo E agora eu trouxe a minha arma secreta A pinza A minha super Arma secreta Não é qualquer pinza É a pinza nanotecnológica Com poderes super atômicos Pra relaxar o cérebro De você E se bobear de você Agora Preste atenção Essa não dá muito barulho Essa dá São fracas Mas juntas são fozes Isso mesmo O microfone é bem sensível Então ele capta bem Capta 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 Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então Esse foi o meu quinto e último gatilho Agora eu vou deixar com a recesso Fazer o quinto e último dela Vai comentando aí se você estiver acordado Qual que você está gostando mais Tá bom? E deixa aquele like pra ajudar Olha o que eu trouxe Olha o que eu trouxe Então Ele faz sonzinhos Eu acho que vai fechar o sonho Já É o som da kalimba Que tem na introdução dos vídeos Então Então E deixa o que você está gostando E deixa ele ver No Não Não É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, valeu, gente. Então, esse foi os cinco gatilhos meu e cinco gatilhos da Isis. Espero que você já esteja dormindo, mas se você não estiver, não esquece daquele like. E em breve a Isis volta a aparecer no canal. Então é isso. Um beijo pra vocês. Boa noite. Dormam bem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.